E deu as armas que eles têm, químicas, biológicas, nucleares, que ameaçam todo mundo. Dizem, vocês têm poder não econômico, não tecnológico, vocês têm o poder de matar todo mundo. E no nome desse poder, vocês subjugam a humanidade. Diz-se lá da Assembleia, e a coragem de um profeta latino-americano, que todo mundo, até os muçulmanos, chamavam sempre de padre, padre escoto. E ele, padre, de fato. Bora se comungar, não importa. Então, já exaltarei isso. Super império, super violência, e para salvar a humanidade das guerras cada vez mais violentas, que podem ser possíveis, então a super democracia planetária, como uma forma de governança da humanidade, com os recursos escassos que temos, para nós e para a comunidade de vida, para os animais, para as plantas, para as florestas, para as águas. Então, eu acho que nós estamos caminhando para isso, porque há a fase planetária da humanidade, onde nós o descobrimos como espécie, a espécie humana, habitando uma única casa, que é o planeta Terra, não temos outra, e aí temos que nos organizar de forma coletiva. Por enquanto, não existe ainda. Existe a visão imperial de uma potência que se impõe a todos os demais. Mas vamos caminhando na direção de aquilo que a carne da Terra propõe, como a governança da espécie humana, junto de outras espécies, cuidando da casa, para que todo mundo caiba dentro. Mas não só nós, a comunidade de vida toda. E isso seria, então, uma verdadeira super democracia. Eu quero terminar com uma reflexão que eu venho fazendo já há vários anos. Eu acho que a democracia não pode ser só uma democracia de humanos, de gente, antropocêntrica, baseada no pacto social, que os teóricos, como obras, cantos, russos, laborais, os seres humanos fazem um pacto social de conviver, se expressa numa constituição, e nós organizamos nossas sociedades. Eu acho que essa visão é muito reducionista, porque ela exclui a natureza. Nós não podemos viver sem a natureza, sem as plantas, sem os animais, sem a água, sem os solos. E isso não é alheio ao ser humano. Nós somos parte da natureza. E a sociedade é um subsistema do sistema da vida. E por isso temos que incluir, dentro dos direitos humanos, também os direitos da natureza, os direitos da Mãe Terra, que foi o grande tema da Cúpula dos Povos em Cochabamba, que é o tema que Evo Morales leva em todos os foros mundiais. Os direitos da Terra. Há uma famosa frase, talvez do melhor filósofo da ecologia, o francês Michel Serres, que diz o seguinte, a declaração dos direitos dos direitos do homem da Revolução Francesa, tem o mérito de dizer, todos os homens têm direito. Mas tem o defeito de pensar, só os homens têm direito. Então, as mulheres, os indígenas, os negros, tiveram que lutar muito para serem incluídos dentro de todos os homens. Por que não eram incluídos? E hoje nós estamos lutando para que os animais, as florestas, as águas, o planeta, sejam incluídos nesses direitos. Então, que há uma personalidade jurídica difusa que deve ser estendida para dentro da própria natureza e incluí-la dentro da democracia. De tal maneira que a democracia é uma democracia ecológica ou social. Porque o que seria uma cidade como Porto Alegre se não tivesse a mancha verde, se não tivesse os animais, se não tivesse os pássaros, se não tivesse as paisagens, a fertilidade do solo? Não seria uma sociedade humana. Então, isso tem que entrar dentro da nossa compreensão, incluí-los como sujeitos, com direitos. As próprias constituições já fazem os direitos dos animais. Nós, no Brasil, assistimos a grande crise quando uma senhora matou seu cachorro e estrangulou seu gato. Uma revolta no país inteiro. Quando fazem com uma criança, não é muito importante. Agora, vai mesmo um cachorro, aí a bala meio monto. Mas tem a vantagem de dizer que eles também têm direito a existir. E aí vem a dimensão da nova cosmologia, da nova visão do mundo, que entende a vida como uma emergência do processo de evolução, e a vida humana sob um subcapítulo do capítulo da vida e que toda a vida merece viver, tem direito de existir e, por isso, é portadora de valor e de dignidade. que a gente tem que respeitar cada ser pelo valor intrínseco que tem nele mesmo e não só pela relação utilitária que nós podemos ter para com eles. Eles têm valor em si mesmos e, por isso, devem ser respeitados. Esse respeito é a base dos direitos humanos e é a base de uma ética democrática, de uma democracia que tem ética, que respeita todas as diversidades étnicas, sexuais, culturais, dentro da sociedade e cria o espaço para que todos tenham o direito de viver, se expressar e desenvolver essas suas singularidades. Então, uma democracia ecológica ou social, ela se abre para a natureza. E talvez é a única forma de nós respeitarmos a natureza, porque ela é feita também um cidadão e uma cidadã. As teses básicas de Evo Morales, especialmente quando se refere à mãe terra, e ele conseguiu na ONU que fosse declarada a terra como mãe terra, no dia 22 de abril de 2009, ele fez o discurso mais bem político, porque era um projeto que tinha que ser votado. A mim me pediram para fazer o discurso mais ético, mais científico. E ele disse, se nós queremos salvar a terra como mãe, nós devemos superar e destruir o capitalismo. Fez uma pausa grande e olhou para todo mundo. Porque a maioria lá dos 192 representantes eram capitalistas. E eu fiz toda a minha argumentação possível, científica, ética, etc. Mas só um argumento triunfou. Quando que eu disse que terra, a gente pode comprar, pode vender, pode fazer o que quiser. Agora, mãe, a gente não compra, não vende, a gente cuida, venera, respeita. Assim é a mãe terra. Aí todo mundo aplaudiu. E foi votado, então, que a partir de agora, todo dia 22 de abril, que era o dia da terra, passa a ser o dia da mãe terra. como algo oficial, não é uma coisa dos ecologistas, outros grupos mais ligados ao ambientalismo, não. É uma decisão da própria ONU. Que é um avanço, chamar a mãe terra, significa incluí-la dentro da nossa sociedade, e nós nos sentirmos filhos e filhas da terra. Eu diria mais, dentro dessa visão cosmológica de evolução, que num dado momento de complexidade, surgiu a consciência, e então surgiu o ser humano, e nós somos a própria terra, que sente, que pensa, que anda, porque o homem vê de humus, terra boa, terra fértil. É aquilo que a Tawol Paiupan, que é famoso argentino, cantor e poeta indígena, disse, em nome da terra que anda, da terra que pensa, da terra que sente. Nós somos terra. Naquele momento de pensamento. E é através de nós que o universo vê a si mesmo, e a terra descobre a sua complexidade, e a sua majestade, e a sua dignidade. Através de nós. Então, incluindo a terra, e os demais seres, dentro de uma concepção democrática, nós somos levados a respeitar todos os seres, como respeitamos uns aos outros, que é a base de uma democracia ética. Se nós respeitarmos cada ser, um vegetal, um animal, por menor que seja, nós não precisamos ensinar a ninguém que deve respeitar os outros e amar os outros, porque será natural vivermos essa dimensão. Então, eu acho que essa democracia sócio-cósmica, sócio-ecológica, vem enriquecer a nossa democracia, é algo que tem nascido aqui, na América Latina. Muito obrigado. E agora passamos a palavra a Francisco Figueroa, e agora passamos a palavra a Francisco Figueroa,